Saudações, delícias! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, eu sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, vamos... Nossa, que voz embargada que ficou aqui. Baixou o Stallone aqui. E falando nisso, hoje é Alan e os Stallone aqui com vocês. Exatamente, meus amigos. Eu estou aqui com meu querido Alan e os Stallone, porque nós temos que conversar novamente sobre Rambo no Mortal Kombat 11. E hoje nós fizemos uma listinha aqui, cara. Nós conferimos ali algumas cenas, digamos, brutais, extremamente violentas dos filmes do Rambo. Principalmente os dois últimos, que tem classificação mais 18 aí e tal. Pra gente poder, cara, especular aqui com vocês quais podem ser as finalizações groselhentas que eles vão colocar pro personagem aí no Mortal Kombat 11, entendeu? Então a gente vai trazer essa listinha pra vocês. Obviamente tem muito material do Rambo, então a gente convida vocês, depois desse vídeo, a complementar aqui embaixo, entendeu? Se vocês pensam que outros momentos além desses que a gente vai citar, poderiam muito bem se tornar uma finalização dele lá, beleza? Contamos com vocês aí embaixo nos comentários. Mas antes de continuar, você já sabe o procedimento. Deixem o seu like aí embaixo, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Acesse o nosso site, a nossa plataforma roxa e principalmente os nossos grupos do Telegram e do Discord. Tá tudo aqui embaixo no comentário fixado. Então vamos lá, meu querido Alanius. Começando aí com o primeiro momento que nós temos que comentar desses filmes, eu te passo a palavra pra você puxar aí, cara. Bom, como o Caio comentou, a gente foi ali pros momentos de carnificina. A gente teve alguns momentos ali, eu acho melhor deixar algo emblemático pro fim, talvez seja o mais óbvio. Mas o primeiro que eu acho que vale a pena trazer aqui é do Rambo 4, né? Intitulado só Rambo. E, mano, aquele filme lá é pesado, não tanto quanto um dos próximos que a gente vai comentar, mas tem uma cena muito da hora ali, cara, que ele arranca o treco, que é do maluco, é sangue frio. Eu acho que seria um fatality muito bom. Exatamente, cara. A gente vai mostrar alguns relances do filme aqui pra vocês, desses momentos, mas a gente não vai poder mostrar a cena acontecendo, por quê? YouTube já não curte joguinhos com muita violência assim. Imagina, Phil, entendeu? Então, a gente vai mostrar mais ou menos o momento aqui, mas sem, de fato, mostrar a cena acontecendo pra gente não ter problemas com esse vídeo, entendeu? Mas sim, cara, essa cena do Rambo aí arrancando a traqueia do bonequinho ali no filme, rapaz, é uma cena assim que... Quando eu vi a primeira vez no filme do Rambo, eu falei, caramba, mano, que isso? O Rambo tá extremamente forte nesse filme, não é possível, entendeu? Porque ele fazia isso com a mão, né? Lua ali, sem nada, sem nenhum tipo de acessório pra poder auxiliá-lo na puxada daquele negócio, foi bem impressionante de se ver. Sem dúvida daria uma excelente finalização, né? Pelo menos o início de uma, porque eles adoram também dar uma incrementada. Isso ali poderia ser só o prato inicial dessa finalização pra depois ter uma cerejinha do bolo ali. A gente vai comentar sobre isso daqui a pouquinho. Mas, de fato, essa daí seria uma finalização horrenda de isso acontecer com os bonequinhos do MK. Eu imagino várias coisas acontecendo ali e depois ele vai lá e faz isso pra finalizar e tal, né? Pra encerrar de uma forma mais elegante. É, exatamente. Ele deve ter feito aquele treinamento de Kung Fu dos mestres lá do templo Shaolin, que os caras ficam batendo na pedra com o dedo assim, ó. É, sim, é verdade. A mão do cara deve ser mais dura que concreto, hoje. Pois é. Nossa, no Last Blood, que foi o último filme do Rambo aí, a gente viu como é que isso acontece, entendeu? Mas vamos lá, cara. O próximo que a gente tem que comentar aqui, ainda do Rambo 4, eu até comentei isso com o Alanius, cara. Que seria um momento muito insano deles colocarem no jogo assim. Depois que eles colocaram o Edge 209 aparecendo em uma finalização do Robocop ali, cara, eu não duvido de mais nada. Mas tem aquele momento nesse filme que se tornou memorável, que é onde ele sobe em cima daquele jeep lá, que tem uma .50 em cima, entendeu? Eu acho que é uma .50, vocês podem me corrigir no comentário se não for. Mas ele pega aquela arma ali e começa a fuzilar os soldados de uma maneira que a gente só vê groselha e partes ali voando pra tudo que é lado e tal. Isso daria, sim, uma excelente finalização. Imaginem só, a gente faz o comando ali, aí o Rambo sai de cena e tal, e volta com o jipão, ou o jipão já tá ali, entendeu? E ele tá em cima da .50 e começa... Pô, 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 pô no cara, mano. Porra, seria louco demais, velho. Exatamente. Eles poderiam fazer uma parada estilo a Sony, assim, que ela explode o cara e vai atirando pra cima e tal, e ele, sei lá, fazia alguma coisa antes, e aí ele explodia o cara e pegava o cara no alto mesmo ali. É, mano, colocar uma bomba no cara ali, explode, ele vem com a .50 com aquelas bombas de tempo, sabe? Nossa, seria muito foda, velho. Olha, gente, olha a mente extrapolando aqui para as finalizações brutais e groseletas do Mortal Kombat 11. Fazer, é de bom contrato a nós, porque... Contrato a nós, porque nós tá no rumo, já tem. A mente psicopata aqui, ó, entrando em ação. Mas é isso aí, mano, vamos lá, Lânios, que a gente ainda tem coisa pra poder comentar, cara. Pro último, a gente vai deixar o mais emblemático, e esse aqui é talvez o mais pesado da lista. É do Rambo Last Blood, que, meu amigo... Quem não ficaria com inveja? Porque tem uma cena ali, onde ele pega a faquinha dele, né, o canivetinho que ele usa nos filmes... Canivetinho, a faca tem uns 10 metros. E ele para aquela bagaça aí na caixa torácica do mano ali, ó, e começa como se tivesse abrido uma caixa de papelão. E aí ele termina de abrir, assim, mano, e ele vai lá e puxa o brigadeiro dali de dentro, meu amigo. Pulsando na mão dele ali, ó, tum, 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 tum. E mostra pro cara, assim, velho, que cena, que cena, cara. É pesado, pesado demais, mas seria muito louco. E eu acho que tem muita cara de Mortal Kombat isso, na moral. Pra caramba, mano. Assim, a gente sabe, todos vocês sabem, hein, pelo menos quem assistiu Last Blood, né, que foi o último filme do Rambo aí, que aquele filme, ele é recheado de momentos extremamente viscerais, assim, entendeu? Principalmente a parte final ali, que ele monta as armadilhas, faz um monte de coisa assim naquela fazenda que ele tá. Meu amigo do céu, ele utilizando aquela escopeta lá, que ele corta o cano, pro negócio ter o maior impacto. Nossa senhora, velho. Ele poderia até fazer alguma coisa com escopeta, se eles quisessem no Mortal Kombat. Mas, assim, esse momento do coração é bacana, porque no filme ele faz um discursozinho pro cara lá, entendeu? Quando sobra só ele, fala, ó, eu vou fazer isso com você, tá, vou arrancar seu coração, papapá. E ele realmente faz isso. Só que antes, ele crava as flechas no cara de longe, mano, poder prender o cara na porta. Poderia ser até o início de finalização, isso. Ele tem arco e flecha, ele tem a faquinha, a gente viu. Então, eles podem muito bem fazer esse momento. Muita gente pode achar, pô, mas aí vai ser meio cano, né, de, tipo, tirar o coração e tal. Eu acho que não tem nada a ver, mano. Eu acho que seria uma cena bacana deles colocarem fazendo referência ao filme. Coisa que eles falaram que vão fazer. E já que o cano não tira mais o coração? Passou pro rambo, né? Essa missão aí. A gente sabe que tem outros momentos no Last Blood que poderiam entrar aqui como finalizações do MK. Mas a gente quer que vocês coloquem aqui embaixo nos comentários. Principalmente aquela parte inicial da clavícula do cara ali. Meu Deus do céu. O que é aquilo, meu irmão? Mas nós temos uma última pra poder comentar aqui, cara, que o Alan falou no início do vídeo aí com vocês. Que é bastante emblemática. E sim, vocês vão entender por quê agora. Porque é a cena do Rambo 2, se eu não me engano, né, Rambo 2. Onde ele utiliza a flecha explosiva naquele cara, entendeu? Ele enrola ali o explosivozinho na flecha. Ele puxa o arco ali. Pá. Dá aquela miradinha. O cara correndo dele. Pau. Solta a flechinha. E aí. O cara já vira, né, aquela groselha que a gente conhece. Só que naquela época, apesar da classificação indicativa não ser tão chata quanto hoje em dia. Em alguns filmes, assim, algumas obras. Ali não chega a mostrar tanto quanto o Last Blood e o 4 mostram. Talvez essa seja a cena mais pesada do Rambo 2. Explícita, né? Porque tem uma lá que o cara tá procurando ele, assim. E de repente você só vê um monte de lama abrindo o olho, assim. Parece o monstro do Pan. Aí sai a mãozinha, assim, ele descola da parede. É muito louca essa parte. Caramba. Mas essa parte da flechada que ele vai lá e acaba, né, com o general lá, acho que é. Não sei. O cara tá parado, assim, e ele vai lá e... Tum! Essa, eu acho que é uma cena que seria muito legal pra usar nas finalizações do Rambo. Essa cena emblemática, né? É uma cena que, cara, todo mundo que já assistiu os filmes do Rambo lembra dessa cena. Eu acredito que ela é um momento que seria legal trazer pra finalizações ali no Mortal Kombat. Poderia ser alguma coisa até combinada, né, mano? Assim, com alguma outra coisa que ele faz no filme e tal. Aí ele inicia de uma forma e encerra com a flechada explosiva, entendeu? Pra poder dar aquela estourada, assim, no boneco. Ia ser muito foda também. E eu tenho certeza, mano, que eles vão fazer algumas coisas desse tipo, assim. Quem sabe até entrar algumas dessas cenas que a gente comentou mesmo dentro de uma finalização. Ia ser muito foda, cara. Ia ser muito foda. Porque eles disseram que estão pegando materiais de todos os filmes do Rambo pra poder trazer ele pro personagem. Então vai ser um show de referências que a gente com certeza vai cobrir aqui no canal pra vocês, cara. E isso só me deu mais vontade de assistir os filmes do Rambo de novo. Mas então é isso, galerinha. Como dissemos lá no início, comentem aqui embaixo outros momentos que vocês se lembram e a gente pode ter esquecido, entendeu? Que são viscerais da franquia Rambo, do 1 ao 5. Que vocês imaginam que podem se tornar finalizações groselentas ali do nosso querido Mortal Kombat. Que eles podem utilizar de referências. Até mesmo dentro não só das finalizações groselentas ali, mas daquelas outras finalizações no final de um combo ali que a gente faz, entendeu? Você sabe muito bem do que a gente tá falando. Que eles poderiam encaixar após um combo. A gente vai adorar ver a opinião de cada um de vocês, porque eu tenho certeza que tem muito fã de Rambo aqui no canal. E não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não aprender a educação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, ó. Gostou? Seu dois molhado, um pouquinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí